TAR OF HELL 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 Ah, e aquela fase ali Eu não sei se é a sala fácil Se é a sala difícil E gente, vocês sabem responder Se quando a pessoa compra Esse efeito aqui, eu vou até comprar um De ampulheta, muda só pra essa pessoa Ou muda pra todo mundo O efeito Acho que é só pra essa pessoa, né Ou todo mundo do cérebro vai mudar Vamos indo Se ficar muito difícil, gente, para Né As fases são complicados Esta fase, eu não sei passar ela Ou sei, ah, sim, sim Eu vou pôr efeito ampulheta, eu acho Vai ter que passar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus, não tinha que pular ali, gente Eu acho que deu errado Ai, ai, eu nem quero mais ficar nesse server mesmo Porque tá muito complicado o que ela faz Então eu vou pro ProTower Gente, cheguei aqui no ProTower Eu vou pôr Nossa, quase que põe escudo Eu vou pôr tempo extra, ó Tá 10 minutos E já tem um montão de gente Na metade, mais ou menos Tomara que não ativem, né Se chegarem no topo Mas eu também me tivo quando eu sigo no topo Então eu não posso falar muito Mas enfim, né A gente auto-releva esses detalhes sórdidos Então, bora lá, gente Tentar passar Porque esta fase aqui eu acho ela muito fácil Não tenho que essa é difícil Essa outra aqui também é muito fácil Quer dizer, tem gente que acha, né Mas depende Tem as fases que eu acho muito difícil Nem passar direito eu consigo E tem gente que acha super fácil Entendeu? Essa fase antes eu achava mega difícil Eu colocava tanto problema pra passar essa fase Que, meu Deus Mas ela é super fácil Ah não, mas eu acho que não era essa Era uma que tem várias cordões Eu acho que é a mesma cor, mas não é essa Tem várias cordões e você tem que pular Mas às vezes você cai, enfim É meio complicado E eu não sei se vocês vão entender qual que é a fase Mas eu vejo que aparece essa fase nesse vídeo, né Já não vou conseguir passar Mas pelo menos mostrar vou Essa aqui é meio, mais ou menos E falando em avaliar fase Porque eu tô meio que avaliando, né Essa aqui é fase, que é mais ou menos Isso aqui é tal, isso aqui é tal Eu posso criar uma pessoa pra vocês Se vocês quiserem investir avaliando fase Não precisa nem ser só no tal É parte do corredor e tal Tem essa parte aqui, ó Essa parte pra passar Eu poderia comprar uma bolheta, né Mas eu não vou parar aqui pra daí comprar Porque senão eu tenho mais chance de morrer Ai, que medo de morrer Eu já tô na metade da fase, como eu falei pra vocês Metade da torre Tô toda bugada, gente Vamos, vamos, vamos Consegui passar aquela parte A menina já passou bem antes de mim E ela bugou ali Oxe Eu que tô bugada? A menina que tá bugada Uau, eu estou com 124 pontos Só de passar essas fasezinhas Mas também passei um monte, Zane Enfim, bora lá, gente E eu não sei se eu já falei pra vocês Mas eu tô gravando no celular Porque eu não gosto de jogar no computador Porque Pra mim é meio difícil Me acostumar a jogar no computador Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Eu não entendi aquela fase Se ela arrastava pra trás e pra frente Mas, enfim Fui pulando, né Que já ajuda Esta fase é um pouco complicada na hora de pular Ai, consegui E eu já vi qual que é a fase que vai ter Que é essa aqui, ó Quase morri ali no laser Eu acho ela um pouco complexa Às vezes eu morro nessa fase Morri no jogo, tá, gente? Consegui passar Meu Deus Gente Se eu conseguir passar essa fase Vai ter mais outra E pronto Eu só vou chegar no final Final do Pro Tower Eu nunca consegui passar Eu me lembro, né Porque eu posso ter passado E essa menina E essa menina Tá junto comigo Eu acho Sei lá Ela não tá bugando, não Porque senão ela já teria morrido, né Parece que ela tá jogando No computador Porque pra ela parece Tá mais fácil que pra mim Não sei Porque ela pode ter experiência Ela tá me esperando Ai, meu Deus Gente, que agonia Falta morrer Na última fase, né Ai, que boazinha Ela tá me esperando Vamos passar Ela vai por um lado Eu vou pelo outro Ou ela tá indo pelo mesmo lado que eu Mas vamos ativar as juntas Eu não sei quem que tá lagando Se ela sou eu Mas enfim Eu não tô lagada E eu ativei primeiro E ela ativou depois E, gente Eu ganhei o prêmio Pro Meu Deus É a primeira vez Se eu não me engano Essa é a primeira vez Que eu passo pra Tower Gente, é muita fase Eu passei super rápido Pra mim tava super fácil Então é isso, pessoal Eu fiz um vídeo por aqui pra vocês Não foi tão longo Mas é isso Beijinhos e luzes pra vocês Uma ótima semana Tchau, tchau A menina mandou o dedê Eu vou aceitar, meu Deus Eu vou aceitar por um dia, gente Depois eu vou ter que tirar, né Mas enfim Vai ver que ela é legal pra jogar, né E é isso, gente Tchau, tchau Tchau E aí